A Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta, uma lei que obriga as companhias aéreas a oferecer o serviço de transporte para cães e gatos na cabine das aeronaves. Pelo projeto, os animais de estimação poderão viajar com os passageiros em voos domésticos. Para entrar em vigor, a lei ainda precisa ser aprovada pelo Senado e ser sancionada pela Presidência da República. O projeto ainda prevê que as empresas deverão rastrear os animais transportados. E os aeroportos com circulação superior a 600 mil passageiros por ano deverão ter veterinários para acompanhar o embarque, desembarque e acomodação dos pets. Lembrando que a lei foi motivada pela morte do Joca, o Golden Retriever de quatro anos que perdeu a vida durante o voo operado pela Gol. Após o episódio, a Agência Nacional de Aviação Civil e a Polícia Civil de São Paulo passaram a investigar o caso. E a Gol lamentou a perda do animal. A empresa também anunciou a suspensão por 30 dias do transporte aéreo de animais. Legenda Adriana Zanotto